Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, meus amores, nesse vídeo de hoje. Eu vou mostrar um pouquinho de como que é minha rotina de trabalho. Quando eu recebo encomendas que eu tenho que entregar muito cedo, então eu acordo muito cedo também. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que funciona o meu trabalho. Beijos. Meus amores, bom dia pra vocês. Olha, já tá escuro. Tô falando bom dia, mas é porque são 4 horas da manhã e eu já me levantei, né, nessa quarta-feira. E vou começar já a trabalhar, fazer os salgados, fritar pra um evento e assar umas pizzas, então o meu dia começou cedo, gente. Pessoal, reparem minha cara. Bom, agora vou colocar minha toquinha. Era de sono, gente. Eu já dormi 2 horas, tô levantando 4. Mas é assim mesmo, a batalha da vida. Nosso dia a dia, né? Pra ganhar nosso dinheirinho. Agora vou colocar a toquinha e começar a batalha, gente. É isso aí. É isso aí. A batalha da pessoa. Acabei minhas encomendas agora. Eu filmei um pouquinho só, né? Que é repetido. Aí tu não precisa ficar filmando todas as... Então eu filmei só um pouquinho, né? Do que eu fiz pra mostrar pra vocês. Agora eu tô refrescando o corpo, né, gente? Que a gente não pode ficar 2 horas fazendo feitura. E agora é direto pra eu tomar banho, não. A gente tem que esperar um pouquinho. Aí eu vou ver se eu tomo algum cafezinho, né? Não sei se eu vou conseguir dormir um pouco, né? Pra descansar um pouquinho. Tô vendo e eu acho que tô tão pilhada, gente. Que eu acho que eu não sei se eu vou conseguir dormir mais, não, gente. E é isso, gente. Vim mostrar um pouquinho desse meu dia aí que amanheceu já na agitação do trabalho. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo e um dia maravilhoso pra todos.